Hoje quando acordei Eu decidi ir Não vou sofrer mais não Eu não tenho medo de perder O meu coração pra você Quantos dias sofri sem saber o porquê Quero ver flores no campo Os raios do sol Quero que passem as nuvens negras Eu quero você nos meus olhos Na luz da manhã Eu quero o reflexo do nosso amor Hoje quando acordei Eu prometi Quero ver flores no campo Nos raios do sol Eu quero que passem as nuvens negras Eu quero você nos meus olhos Eu quero a luz da luz da manhã Eu quero o reflexo do nosso amor Eu quero que passem as nuvens negras Eu quero que passem as nuvens negras Eu quero que passem as nuvens negras Eu quero ver flores no campo Os raios do sol Eu quero que passem as nuvens Eu quero você nos meus olhos Na luz da manhã Eu quero o resgresso do nosso amor